Vocês já devem ter lido ou assistido em algum lugar por aí que a Jenny e a Rosy estão visitando os Estados Unidos a negócios. Mas o que você não sabe é que essa viagem está sendo bem divertida com vários rolês aleatórios com pessoas que vocês talvez não conheçam. E elas merecem isso, né pessoal? Ninguém aguentaria passar 24 horas no estúdio e não poder se distrair às vezes. Até porque com distração, às vezes vem inspiração. Por isso no vídeo de hoje você vai descobrir com quem Jenny e Rosy estão saindo nos Estados Unidos, como é que está acontecendo esses rolês aleatórios, para onde elas têm ido esvaziar essa cabecinha e descarregar todo o estresse. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal. Se gostou do conteúdo, se inscreve. Se não gostou, dá deslike. E me segue também lá no Instagram, tá pessoal? E um recado básico, o YouTube não está recomendando meus vídeos, não está notificando meus vídeos para alguns inscritos. Então se você é uma dessas pessoas, é só se desinscrever do canal e se inscrever novamente, ativar o sininho que está tudo certo, tá? Bom, o primeiro encontro que as meninas tiveram lá nos Estados Unidos, pelo menos o primeiro que a gente tem conhecimento, foi com o Anthony. Aquele encontro que causou a manchete mais ridícula em um set de fofoca americano. Eles alegavam que haviam rumores da gravidez entre Jenny e Rosy, não sabiam especificar quem. Sempre quando eu vejo essa notícia, eu me acabo de rir. Como é que só pelo fato de elas terem sido vistas em uma loja de bebês comprando roupas para bebês, uma delas deve estar grávidas? Quer dizer que ninguém pode mais visitar uma loja para comprar uma roupa para criança? Pois é, nos Estados Unidos, foi bravo. Bom, o Anthony, ele é diretor criativo da Sunlohant. Então, ele e a Rosy são amigos bem próximos porque a Rosy é a embaixadora da marca. E recentemente, o Anthony acabou testemunhando o nascimento do filho. Então, essa foi a razão principal pela qual a Rosy e a Jenny estavam naquela loja comprando roupas para bebês. Depois, o Anthony postou um stories com o Rosy. E aí, a Rosy postou um story com o filho do Anthony. Enfim, aí a fofoca foi desmentida. Dias depois, o Instagram das modelos Simi e Reis acabaram postando uma foto ao lado de nada mais, nada menos que Jenny Kim. Na foto, somente a Jenny aparece. Mas como elas se conheceram? Bom, alguns fãs acreditam que as meninas teriam conhecido esse duo Simi e Reis em uma das noitadas no Coachella em 2019. E isso explicaria o porquê delas seguirem apenas Lisa, Rosy e Jenny lá no Instagram. Já que na época do Coachella, apenas esse trio estava bastante ativo no evento, enquanto a Kim Tzu se recuperava das fortes dores nas costas. Então, inclusive, alguns Blinks até reclamaram do fato de elas seguirem apenas essas três. Porém, as pessoas acreditam que é porque elas se conheceram no Coachella. Aparentemente, as meninas são bem próximas a elas, já que a Jenny até postou fotos usando o mesmo filtro que as gêmeas vivem usando lá no Instagram. Simi e Reis são bem fashionistas e isso não é algo que alguém vá duvidar. Bom, no outro dia, a Simi e a Reis, Jenny e Rosé foram vistas em um Family Arcade lá nos Estados Unidos, que é basicamente um fliperama. Lá tem vários jogos, inclusive Simi e Reis fizeram uma atualização lá no Instagram envolvendo a Jenny jogando Super Bikes 3, que é uma maquininha de simular jogos com motos. No vídeo, a Jenny aparece se divertindo muito durante o passeio. Elas também até postaram uma foto com a Rosé, avisando que estava todo mundo junto, estava todo mundo se divertindo. Uma pena que só saiu esse vídeo por enquanto da Jenny jogando Super Bikes 3. Bom, no jogo, a gente percebe que a Jenny não é muito boa, porque ela acaba atropelando todo mundo que vê pela frente. É bem notável também que a Jenny e a Rosé estão se divertindo muito com esse duo, até porque a maioria das fotos que saíram da Jenny e da Rosé lá na Califórnia foram com essas meninas. A loja da Modelo até postou uma foto da Jenny usando seus produtos, enfim, parece que a amizade ali está bem forte. Outro rolê bem aleatório que aconteceu esses dias foi da Rosé, Jenny com o Jaden Smith e com o Moses Arias. Pra quem não sabe, o Moses Arias fez o papel de rico em Hannah Montana, só que agora ele está bem crescidinho, então as pessoas não conseguem reconhecer tanto o ator. Ele mesmo atualizou a sua conta no Instagram com essa foto bem fofa com a Jenny, eles são bem lindos juntos, né pessoal? Ao que tudo indica, o Jaden Smith também estava lá junto com as meninas, porque o Moses acabou postando uma foto com ele no mesmo lugar onde as meninas estavam. Então o pessoal começou a especular que eles estavam juntos, estava todo mundo ali junto, saindo, estava todo mundo ali junto, se divertindo e curtindo o local. Bom, saiu a foto dos quatro no local, porém, aliás, desse local ninguém nem sabe onde é, o que eles estavam fazendo lá, só que eles estavam se divertindo. Será que é algum abalado, algum bar ou algum lugar com muitos espelhos e luzes neon? Eu não sei onde é e nem os fãs da Blackpink conseguiram descobrir, mas o que importa é que as meninas estão se divertindo muito nesses rolês aleatórios lá nos Estados Unidos. Por enquanto é isso que a gente sabe, mas se você quiser saber mais detalhes sobre essa viagem da Rosé com a Jenny nos Estados Unidos e o porquê delas estarem lá, é só você clicar no vídeo da recomendação. Só lembrando que por lá eu também falo do solo da Lisa, da Tsuda no mais spoilers, do vazamento de Ready for Love, enfim, corre lá que o vídeo tá bem legal. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.